E a polícia militar recebeu, na noite passada, uma ligação anônima falando sobre um roubo no Residencial Betânia, situado em Santana do Paraíso. Tenente Lindomar, do 14º Batalhão. Recebendo informações via Copom, dando conta de um crime de roubo na avenida principal, no bairro Residencial Betânia, em Santana do Paraíso. Um do cidadão que disse ser Uber, que foi vítima, onde dois autores de posse de uma faca ameaçaram essa vítima e levaram seu veículo no Fiat Ideia, mas os pertences dessa vítima, invadindo o sentido do bairro Águas Claras. Foi realizado o cerco pelas guanições e a equipe do CPU do Santana do Estado deparou com esses indivíduos nesse veículo, no final do vagalume ali, onde foi iniciada a perseguição. Esse autor, a direção e o seu comparsa, evadiram por várias ruas, bateram este veículo em outros veículos, bem como uma viatura policial. E durante o cerco, pelo comando tático, nas proximidades do Poço do Vagalume, esse veículo foi abordado, os autores também foram abordados e presos em flagrante pelo crime de roubo. De imediato, diante dos fatos, também confessaram, não confessaram a autoria deste crime e sendo presos e entaminhados na delegacia de polícia civil. E qual foi a alegação desses suspeitos ao serem detidos pela polícia militar? Segundo eles, foi um ato de momento ali, mas já saíram de casa no intento criminoso de realizar o crime de roubo. Pegaram esse Uber e chegamos no local mais deserto ali, na venda principal do ex-salbertano, que anunciaram o roubo, e assim subtraindo tanto o veículo como os demais objetos dessa vítima e evadindo logo em seguida. E pelo que parece, tenente Lindomar, estes autores já são conhecidos no meio policial. Sim, sim, foram dois autores, a princípio maiores de idade, conhecidos pelos militares lá de Santana do Paraíso. Eles foram presos, a faca utilizada no roubo foi apreendida, recuperado praticamente todos os objetos da vítima, bem como o veículo. E esses autores possivelmente vão ser autuados em flagrante pelo crime de roubo, além de direção perigosa, que veio abarroar o crime de dano, dano ao patrimônio, veio abarroar a viatura policial e vão ser encaminhados à delegacia de polícia, após a confecção da ocorrência, para responder pelo crime. Então, Carioca, este foi o tenente Lindomar, do 14º Batalhão de Polícia Militar de Ipatinga. Para o plantão policial, repórter Sandra Serafim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto